Esse é o GLC, patrocinador das beats É da Vicky Knife, tá bom? Oi, Marcos Posso ir pra sua casa a noite? Claro! Não planejei nada demais Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Chama todas as barbis Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Chama todas as barbis Vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Não aparece no cinema Vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Não aparece no cinema Ela compra toda essa vitrine Ela usa o gloss da bala fim Ela fica gostosa de biquíni Roubar cena no Insta não é crime É que ela rebola Com esse vestidinho rosa Joga a bunda pra tropa Só as trem, barbio gostosa É que ela rebola Com esse vestidinho rosa Joga a bunda pra tropa Só as trem, barbio gostosa Vem, vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Não aparece no cinema Vem, vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Não aparece no cinema Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem, barbizinha Chama todas as barbio Vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Sua versão safada Não aparece no cinema Vem, barbizinha Vem, barbizinha Vem fazendo aquela cena Sua versão safada Não aparece no cinema É que ela rebola Com esse vestidinho rosa Joga a bunda pra tropa Só as trem, barbio gostosa É que ela rebola Com esse vestidinho rosa Joga a bunda pra tropa Só as trem, barbio gostosa É uma festa gigantesca Com todas as barbias Coreografia ensaiada E uma música tema Esse é o GLC Patrocinador das Beats Eu da Vic Knaip, tá bom Eu da Vic Knaip, tá bom